Saúdo a todos com a paz do Senhor, querido professor, querida professora, é um prazer tê-lo conosco aqui mais esta semana no EBD online, no dia de hoje comentando a lição dos adolescentes, lição de número 7, que tem por título Achados e Perdidos no Reino. A leitura bíblica em classe é também muito importante você, professor, na sala de aula, fazer a leitura bíblica em classe da sua lição junto com todos os adolescentes, já que no templo é lida a leitura bíblica em classe, a lição dos adultos com toda a congregação. A mensagem, o texto base da mensagem é Lucas capítulo 19 e o versículo 10 que diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Também é muito importante, repito, a leitura dos versículos do devocional, também observando bem os muitos subsídios que a lição nos traz. Dependa do Espírito Santo de Deus para esta importante obra. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Então que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja e é da oficial, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Abençoe alguém com esta importante programação. Que Deus te abençoe e uma boa aula em nome de Jesus. No capítulo 15. Então, Lucas capítulo 15, ele também é chamado pelos estudiosos, pelos teólogos de os achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Os achados e perdidos do reino de Deus. Lá temos três parábolas que falam justamente sobre isso, do grande amor de Deus na busca por todo aquele que está perdido e precisando de salvação em Cristo. São três parábolas ali na galeria do capítulo 15 dos achados e perdidos da Bíblia. Que é a parábola da ovelha perdida, a ovelha que se perde. Também temos a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. A mulher tinha dez moedas e uma se perde dentro de casa. E por último temos a parábola do filho pródigo. O pai, que tinha dois filhos, e um se perde ao sair de casa. Mas a parábola em estudo no dia de hoje, neste breve comentário, é a parábola da ovelha perdida. É importante também você trazer esta explicação para o aluno, porque a lição fala que quando Jesus inicia esta parábola, no capítulo 15, haviam ali dois grupos de pessoas. Um grupo composto por publicanos e fariseus, e um outro grupo composto por um grupo, corrigindo, um grupo de publicanos e pecadores, e outro grupo de fariseus e escribas. Então é muito importante você trazer a definição de cada grupo para o aluno naquele momento. Por exemplo, se o aluno perguntar quem eram os publicanos, você poderá, assim, definir claramente que os publicanos eram os cobradores de impostos. eram judeus que estavam a serviço do Império Romano para fazer a coleta dos impostos, e geralmente eles cobravam além do que era para ser cobrado. Por isso, a má fama, muito terrível, muito grande, dos publicanos, dos cobradores de impostos diante de toda a nação de Israel. Eles eram tidos como traidores da pátria. Você também pode estar trazendo este grande exemplo aí para os seus alunos, fazendo uma pergunta para eles. Por exemplo, qual dos discípulos de Jesus ele era cobrador de impostos? E eles vão trazer ali a resposta. Você pode estar trazendo um bombom, uma caixa de chocolate. Adolescente gosta muito dessas coisas. E quem acertar leva o prêmio. Um exemplo. Aí a resposta é Mateus. Você pode estar conferindo aí Mateus capítulo 9 e o versículo 9. Mateus estava lá no seu trabalho, na coletoria, e Jesus o chama e diz, segue-me. Ele deixa tudo e segue a Jesus. Uma outra passagem também muito interessante que você pode trazer, falando da má fama dos publicanos, dos cobradores de impostos, está lá em Lucas capítulo 3, os versículos 12 e 13, quando está lá João Batista anunciando o evangelho do reino de arrependimento, e um grupo de cobradores de impostos e publicanos chegam até ele e diz, e nós, João, o que devemos fazer? E João olha para eles e diz, vocês cobrem somente aquilo que deve ser cobrado. Então você pode estar trazendo esses exemplos, falando da má fama dos publicanos ou cobradores de impostos. Ainda neste grupo está também os pecadores. Quem eram esses pecadores? Eram os impuros, aqueles que os religiosos da época tinham como indignos do favor divino. Este era o primeiro grupo, publicanos e pecadores. O segundo grupo era o grupo dos fariseus e dos escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a classe religiosa da época, que eram completamente contrários aos ensinamentos de Cristo. Eles foram e eles se opuseram ferozmente a todos os ensinos e a toda a doutrina de Cristo. E por último, os escribas. Quem eram os escribas? Eram justamente os doutores da lei. Eram os copistas do Livro Santo. Eram aqueles homens que eram responsáveis para fazer a cópia dos manuscritos sagrados. Então, esses dois grupos estavam ali quando Jesus inicia a parábola da ovelha perdida. E ele inicia assim. Ele propôs esta parábola dizendo Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não sai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, esta é a parábola da ovelha perdida. O primeiro ponto da lição, ele vai trazer os pormenores desta parábola. Ele vai falar justamente sobre a galeria dos achados e perdidos, que são essas três parábolas em Lucas capítulo 15, as que eu já citei a princípio. Então, o resumo deste primeiro ponto é o amor restaurador de Deus, que se resume, meus irmãos, isso você tem que deixar bem claro para o aluno, que é porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, você tem que deixar isso bem claro para o aluno, o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, o poder restaurador de Deus, de sempre ir em busca do homem perdido. Então, o segundo ponto da lição vai falar da ovelha que se perde do rebanho. Eu, particularmente, eu tenho algumas ovelhas, eu crio algumas ovelhas na minha casa e eu sei que as ovelhas são extremamente dóceis, fáceis de criar, com muita tranquilidade. Então, ela se perde, ela se perde do rebanho, a ovelha da parábola, e o pastor amoroso, misericordioso, deixa às 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Mostrando, assim, o amor resgatador de Deus. Você pode estar citando João capítulo 3, versículo 16, o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o segundo ponto da lição. O terceiro ponto da lição é a alegria do reencontro do pastor com a sua ovelha. Deixe bem claro que Deus, ele se preocupa com o ser humano no que diz respeito à salvação. Então, no terceiro ponto, no terceiro ponto da lição vai falar o Deus que se alegra com o reencontro. Então, observe que o pastor, ele vai em busca da ovelha. Observe também que em João capítulo 10, Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o terceiro ponto vai tratar acerca do reencontro do pastor e da ovelha perdida. Você pode estar citando alguns, muitos exemplos que tratam da grandeza da obra de Cristo em nosso benefício. Por exemplo, Colossenses 1,13, diz que Cristo, que Deus, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor. Em João capítulo 1 e o versículo 12, vai nos dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, muitos outros versículos que apontam o grande desejo, o grande amor de Deus, a sua grande misericórdia por todos nós. Então, a parábola da ovelha perdida revela o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, pela salvação de todos aqueles que creem no sacrifício eterno e perfeito de Cristo Jesus de Nazaré. Então, são esses três pontos que Deus te abençoe, meu querido professor, trazendo assim também algumas sugestões, baseado nesta grande parábola que revela o amor de Deus. Você pode estar junto com o seu grupo. Acredito que muitos já possuem grupos nas redes sociais, seja Zap, seja o Telegram, criando os grupos nas redes sociais para estar conectado com seus alunos. É importante uma mensagem de Zap, um telefonema, um e-mail, ou então reunir os alunos e visitar aquele aluno faltoso que nunca mais veio para a escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, querido professor, que Deus te cubra de bênçãos. É só um resumo e você pode estar em casa estudando mais e mais, mergulhando mais e mais, pesquisando mais e mais. Mas nunca esqueça, sempre dependa do Espírito Santo de Deus para esta importante obra. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja e é da Oficial, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Abençoe alguém com esta importante programação. Que Deus te abençoe e uma boa aula em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix. E em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular, 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.